Então, a Gisele é uma pessoa maravilhosa, né? Uma mulher incrível, batalhadora, guerreira, talentosíssima. A gente está junto quase todo dia, assim. A gente é da mesma assessoria. E o que eu falo? Não vou falar nem o que aconteceu, nem o que não aconteceu. Eu falo o seguinte, eu sou um cara que eu sou discreto, né? Então, mesmo se tivesse acontecido, eu não ia falar, né? Não é da conta de ninguém, não é? Mas tem muita chance de acontecer. A gente está com muito trabalho, fazendo muita coisa. Então, é família, é trabalho, é projeto, é projeto futuro, agenda de compromisso. Que também, se a gente focasse nisso, eu acho que a gente não ia conseguir dar atenção um para o outro que a gente merece. Então, a gente, como diz o Eric, a gente está se conhecendo. É sem rótulos que fala o Eric, né? Sem rótulos. Ela é uma pessoa que me faz muito bem, né? Amo ela. Mas a gente está... É isso, pergunta para ela. Acho que ela vai... Ela vai vir aqui, viu? No início do seu tempo. Ela vai vir. Eu vou perguntar. Eu acho que vai ser a primeira pergunta. Pode falar se é chip ou não? Hã? Pode falar se é chip ou não? Pode, claro. Super chip, pô. É. A gente vai ficar de olho, hein? Todo mundo torcer para esse casal. Ó, quem sabe, hein? Ó, vocês estão assistindo. Ela vai vir aqui e a gente vai perguntar. Pergunta. Ela está nas mãos dela. Mas eu achei fofo o que ele falou. Sim. Que a gente está cheio de compromisso e a gente não pode se dar a atenção que a gente merece agora nesse momento. É, tudo tem seu tempo, né? Fofo. Achei fofo. Mas a gente tem se encontrado bastante, sim. A gente ficou sabendo. A gente tem alguns projetos que a gente está pensando junto até. Vamos... Ela conheceu a minha família. Ó, Tiago. Isso aqui está ficando melhor, hein? Essa amizade está bem colorida. Já foi até para a família. Ela vai estar essa semana aí. Eu quero conhecer a mãe dela. Porque é uma história linda da mãe dela. Depois perguntei para ela. Uma mulher que sofreu muito preconceito, que conseguiu dar a volta por cima. Que justamente isso. Usou do trauma que ela teve para ser luz na vida das pessoas. E é uma história muito bonita.